A experiência de ser servos é uma coisa assim, é muito misterioso, sabe? É uma coisa assim, é muito de Deus, muito da misericórdia, sabe? É uma coisa que vem dentro da sua vida, assim, que vai... Gente, é inexplicável. Só quem vê, quem vive, quem está dentro mesmo, para saber esse amor de Deus tão grande. O amor da rua, o amor deles e os nossos voluntários são muito bons também. E Deus acima de qualquer coisa, né, gente? Porque quando a gente está sem arroz, de repente aparece. Deus sabe de tudo, sabe? Isso motiva a gente, isso faz a gente crescer também espiritualmente. E Deus não deixa de faltar nada para eles, nem para nós. Quando a gente está pensando que alguma coisa vai faltar, não tem para a semana que vem, Ele providencia. Isso é uma motivação muito grande para a gente estar sempre na luta com eles e o amor por eles também. É aquilo que eu sempre quis, eu quis sempre participar de uma pastoral, de uma igreja, mas eu não queria nada, assim, muito fácil. Porque eu ia lá e tal, eu queria uma coisa assim que realmente ia trabalhar com amor, com coração bem profundo. Aí eu vim para o Servos. A gente fez duas rodas, saia dois carros, três carros, para uma situação tipo o Camelô e a Praça 9 de Julho e uma outra equipe para a rodoviária. Então a gente acelerava o processo. Hoje não, hoje a gente faz com mais calma, a gente bate um papo, a gente tenta evangelizar, nada muito longo, um negócio bem tranquilo. Porque eu falei uma vez que a gente vive numa linha tênue. De um lado, você está fazendo assistencialismo. Assistencialismo, todo mundo pode fazer. Agora do outro lado é a misericórdia, que é a gente chegar, conversar, eu saber que ele tem um problema da família, ele saber meu nome. E a gente falar a palavra também, que a gente nunca deixa de falar a palavra de Deus. Então na pandemia, é claro também que a gente saía com luva, com coisa, com jaleco de plástico, nós parecíamos uns robôs, né? E mantinha todos os cuidados necessários. Álcool gel, a gente conseguia álcool gel para eles. Hoje, hoje, na sexta-feira, se vocês forem acompanhar, você vai observar uma coisa. De cada 100 marmitas, hoje a gente precisa de 100 marmitas para entregar para pessoas que estão em situação de rua. É pessoas que saem da casa dela porque não tem comida. Mas ele tem um barraquinho, ele tem um banheiro na casa, ele tem um lugar onde dormir. Só que ele não tem o que comer. E se tiver o que comer, ele deixa para almoçar, jantar amanhã e vai com a barmita. Para você ter uma ideia, tinha um casal com dois filhos. Eles vinham de Santos Pedito para cá, para pegar comida. Eles vinham com ônibus de estudante, ia na fila, pegava alimentação e voltava para Santos Pedito no final da noite, na hora que acabavam as aulas dos universitários. Então, essa situação é uma situação muito preocupante. Esse povo não vota. Esse povo não vota. Porque é um crime, é uma coisa de Deus. Eu não aceito um ser humano mexer no lixo para comer. Agora, algum governante tem que dar um berro. Tem que falar, para. Tem que internar, tem que curar, tem que fazer desintoxicação. Mas, acabando isso, ele vai para onde? Ele vai para onde? Existem várias parcerias que poderiam ser feitas. Grandes indústrias, grandes comércios. Traz essa pessoa para trabalhar. Porque, normalmente, essa pessoa já perdeu família, já perdeu dignidade, já perdeu tudo. Tudo, tudo. Ele não consegue, porque ele está desempregado. Ele não tem como reiniciar a vida dele. Então, por isso, existe a situação do governo? Pode ajudar? Pode. Pode muito. Muito mesmo. Mas adianta ir lá, recolher, levar no local, depois essa pessoa sair. É ótimo e é uma gratidão que faz bem para todos nós. Porque, sem gratidão, ninguém faz nada. Então, a gente tem que agradecer para o público que ele faz por nós. Por aí, na lei do trajeiro, por aí, tem bem no local, se o meu estresse tiver, por aí, é roupa. Então, ajuda todos nós. Ninguém tem que ficar assim, desemparado, sem nada. A gente é que estamos escolhidos na peça de todos. A gente é que estamos escolhidos na peça de todos. A gente é que estamos escolhidos na peça de todos.